Salve galera, DJ Jair Araxá trazendo mais um vídeo pra você, um vídeo de registro aqui na cidade de Araxá. Hoje a gente tá aqui no Anel Viário, é aquela estrada que passa por fora de Araxá, onde que os caminhões passam aí pra não passar dentro do centro da cidade. Então a gente vai fazer aí um vídeo pra ficar de registro, pra quem sabe aí futuramente a gente possa ver como é que tá o Araxá aí daqui uns 20, 30 anos, né? Então, estamos aqui no Anel Viário aqui, né? De Araxá, a minha direita aí é o bairro Riviera do Lago, a direita do vídeo aí, digamos assim, não vamos falar a minha direita, vamos fechar o vidro aqui pra ficar melhor, pra não dar muita interferência. Mais um vídeo de registro então, ó, aqui à direita é o bairro Riviera do Lago, mas bacana aqui em Araxá, hein? E a gente vai fazer esse vídeo pra ficar de registro, pra que daqui uns 10, 20, 30 anos aí, que esses vídeos ficam aí no YouTube, né? As pessoas possam assistir e ver como era o Araxá em 2022. Hoje é dia 9 de março. Por sinal, dia internacional do DJ, parabéns aí a todos os DJs, inclusive eu, DJ Jair do Araxá. Parabéns pelo dia internacional do DJ. Bom dia 9 de março de 2022. Pra você que mora fora e quer matar saudade do Araxá, aqui dá pra dar uma vista bacana da cidade do Araxá, hein? Pra vocês verem o tamanho que ela tá. Então até vou virar o vídeo aqui assim, que aí dá pra virar aqui assim, ó, que aí dá pra ir filmando a cidade lá, ó, ó, lá é o Araxá, ó. Fazer assim que a gente vai filmando aí. A esquerda aqui, ó, é a cidade do Araxá. Então, vou virar aqui o máximo que dá, que acho que não vai mais não. É só estante aqui. Aí dá pra ir vendo, vou até segurar aqui pra não tremer muito, hein? Aqui tá uma bocadinha da rodovia aqui, tá fazendo tremer. Ah, acho que aqui vai dar pra ir mais, ó. Beleza. Aqui tem um muro aqui, tampando aqui, ó, a parada. Mas ali na frente já vai dar pra vir. Essa rotatória aqui, ó, na frente aqui, ó, à esquerda, você vai sair lá na prefeitura municipal de Araxá, que é logo aqui embaixo aqui. Essa avenida descendo aqui, à esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Quando você virar aqui à esquerda, você vai sair lá na prefeitura. Ó, já tá dando pra avistar alguma coisa lá da cidade de Araxá. Ó, vamos ver assim. Ó, a terceirinha aqui não vai de terceirinha. Aí, ó. Então, Araxá 2022, ele tá assim. Vamos ver como que ele vai ficar, né, daqui uns 10, 20 anos. Espero eu estar por aqui ainda, com muita saúde, pra poder tá vendo esse vídeo. Lembrando, desse 9 de março de 2022, aqui na cidade de Araxá, Minas Gerais. Beleza? Panel viário. Ó os caminhões aí, ó. Ó, em 2022 ainda tinha 11, 13 viajando ainda, ó. Vocês viram ali um 11, 13zinho ali? De puriçóquinha? Pois é, ainda tinha 11, 13 ainda na ativa. Bom, quem sabe ainda aqui uns 20, 30 anos, será que ainda vai ter? Vamos ver, hein? Olha os caminhões do momento aí, é. Mercedão, Volvo, Scania, DAF. Viu? Aquele que passou ali é um DAF. É os caminhões do momento. Mas vamos ver. Que caminhão que será que vai tá na época, hein? Daqui uns 20 anos. Vamos ver se esse aqui vai ter esse matagal desse jeito aqui. Ou se vai ter casas aqui. Será que vai ter prédio aqui, hein? E vai ter que mudar esse anel viário? Vamos ver, hein? Porque 20 anos atrás, esse anel viário aqui não existia. Isso aqui era tudo mata. Há 20 anos atrás. Então, não, 20 anos atrás, não, 20 anos atrás já tinha. 30 anos atrás é que não tinha. 30 anos atrás não tinha esse aqui, não. Esse anel viário aqui não tinha, não. 20 anos atrás tinha. Esse aqui é o tradicional posto comboio. Ele tem outro nome. Na verdade, acho que é Rio Branco, né? Pelo menos tá a placa ali, ó. Rio Branco. Mas não adianta. Quando esse posto aqui foi feito... Não, é posto comboio mesmo. Tá ali, ó. A placa tá ali. Posto comboio. Olha ali a placa, galera. Posto comboio. Eu achei que tinha mudado de nome. Porque esse posto, desde quando lançou aqui, é no posto comboio. Olha os caminhões aí, ó. Da época, ó. Viu? Licudinha. Mercedão Carachata. Olha lá. Mais outro Mercedão ali. Os caminhões da época. Então, a gente cruzou aqui todo o anel viário. E você que acompanhou esse vídeo até aqui, você viu aí o Araxá. Mais longe, um pouquinho, né? O Araxá de longe. Daqui 20, 30 anos. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Pra você estar sempre vendo esses vídeos de registro. Principalmente aqui na cidade de Araxá. Quando eu for pra outra cidade, a gente faz outro vídeo de outra cidade. Mas, por enquanto... Como eu tô por aqui mesmo. Eu vou fazer algum vídeo aqui da cidade de Araxá. Outra hora, eu vou filmar outros lugares aqui. Pra gente deixar registrado. E poder estar acompanhando aí a evolução da cidade de Araxá. Aí, quem sabe, daqui 20, 30 anos, né? Aqui agora eu vou pegar João Paulo II. Olha que vista bacana aqui também, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha o Araxazão, velho, ó. Olha o Araxazão aí, ó. Isso em 2022, hein, gente? Ó. Aí, ó. Olha aí. Também dá uma vista bacana, hein? Vamos ver. Daqui 20, 30 anos, o que é que isso vai virar, hein? Tomara que melhore, hein? Araxá é bom. Tomara que fique melhor ainda do que já é. Abraço, pessoal. Se inscreve aí no canal. Dá um joinha no vídeo se você gostou. Compartilha. Um abraço do DJ Jair Araxá pra todos vocês. Um abraço do DJ Jair Araxá pra todos vocês. Um abraço do DJ Jair Araxá pra todos vocês. Obrigado.